É o que? Vamos? Inspeção interna e externa executados Cintos ajustados, calços retirados, altímetro ajustado Altímetro Altímetro ajustado, ok? 3 estacionamentos aplicados, disjuntores aviônicos desarmados Beleza? Radio equipamentos elétricos, todos ligados Pá, 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 pá Radio equipamentos elétricos, pá Bateria ligada Disjuntores do avião armados Ok? Todos armados Mistura rica Seletora está em ambos, aberta Beleza? Mané de potência Uma Duas Três bombadas E um quarto Luz beacon Ligada A área da hélice Direita, frente, esquerda, livre Magneto Right, left Both Start Ok Ok, tá? A capacitação de avião armados Ok Temperatura Alternador Cuidado Alterona Ok, normal, disjuntores aviônicos armados Ok Oi, oi, alô, tá aí, né? Beleza Beleza, juntores dos aviônicos armados Master aviônicos ligados, piloto automático Deixa desligado Rádio Vamos ligar e sintonizar Luzes conforme necessário, transpondo stand-by Nave lights Ok Continue Deixa ele pegar Ok, vai pegar Tem quantos Galões ao todo? São 100 e? São 180 litros 3.7 Eu, hein? Olha onde foi Calma que ele está Vai ser ali, relaxa Não, aqui está em galões, pô Fuel on board Fuel on board 180 e 3.7 47 galões Galões aqui, pô Entendeu? Aí o fuel flow aqui, ele faz 26 litros hora Que é o consumo dele por hora Ok, continue? Continue Não, olha só, 47 Não é 90 de cada lado? Não, filho 47 galões, estou falando Então, aquela régua está em litros? Ah Não, só é 180 litros o avião Tá, continue Ok É, map Map Ui BPS position E vou Heading na proa Ok Vamos lá Eu vou testar os comandos logo Só pra adialar nosso lado Aileron esquerdo levantado Direito baixado Aileron direito levantado Esquerdo baixado Profundo Tudo cabrado Ó, esqueceu o outro Todo picado Compensador Cabrado Ok Picador Beleza Neutro Para a decolagem Neutro Tá Flap Acionou o mouse 3-0 28 28 28 Pode ir então, né? Vou fechar minha janela aqui? Não, pode deixar aberto Está aberto? Claro Para a coordenação em João Monteiro É o Papa Tango Juliette Tranquilo Acionado em frente ao Garum Vai prosseguir táxi até o ponto de cara da pista Deixa eu livrar, a gente vai Será livrar? É Tem que ser aí, né? Não, pô, mas vamos Pelo sabor, é que ele vai? Tem que ser aí, oi Os dois carros... Os dois carros... Já tá indo, né? Afirmativo Entendeu Volta Não dá pra esperar não, só uns 30 ou... Posso soltar uns 6 4 4 4 Valeu 4 4 4 Iniciando o parque setor ponta de espera da pista Em João Monteiro Fechou direitinho lá o bagageiro? Sim senhor Os dois carros estão aí, não tá? Não Beleza Não dá pra esperar não, só uns 20%. Não dá pra esperar não, só uns 207 e 207 e 217,00. Beleza, vamos puxar aqui de motor Potência, 1700 Mistura Ok, continue 1700 Magneto, magneto esquerdo Magneto direito Beleza, volta pra ambos Full power 2400, ok Beleza, 1700 Arquite do camurador Beleza Outro dia, marcha lenta Beleza Não, tá em 500, tem problema? Não Não, né? Ok, volta pra mil É, vamos lá Alguma aeronave na proximidade João Monteiro pra coordenação com o Alfa Anhaco Bravo Está ciente da gente, né? Não sei, fala com a gente Coloca no porto Juliette, tranquilo Está no ponto de fora da pista Vai prosseguir táxi até a lateral Da 23 Qual a sua posição, Alfa Anhaco Bravo? O Anhaco Bravo está a dois minutos Do ingresso da perna do vento Da 23 tardio Ok, final livre, base livre Juliás, estão aqui, ingressou na pista, só prosseguindo para acessar a lateral da 23, João Motero Comando direcionais, ok, direita Bolsola girando livre, sem vazamento Perda? Ok Ok, volta aqui, ambos os freios Beleza Ficando quase pelado aqui É o Lieberst que está no afim, bravo? Afirmativo Mas que eu entro em, por aí, claro, quente, cobrador Pelo fechado, seletor aberto Pelo papai da cidade de São José É o áudio favoritado É o áudio favoritado Heading na prova, beleza? O alfaiante bravo está ingressando na cena do mesmo da 23, João Motero está assistindo a aeronave da Tia Juliás, tranquilo, está na lateral da 23 É o áudio favoritado Evitar água, né? Está ok, vai agilizar aqui a decolagem Meio um, meio e dois, meio e três Ok Vamos lá Farol ligado Master ligado Magneto em ambos Flap ajustado Mistura rica Quente, carburador e cabine fechados Pressão temperatura E amperímetro normal Seletora está aberta em ambos Compensador neutro Bolso de horizonte ajustado Aqui, Radina Pro Vamos acertar quando alinhar Transponder modo out E o farol ligado Está ligado já Pista livre Base final livre Brief de emergência Perde reto obstáculo na pista Reduz o motor Corta a mistura Bane abaixo de 500 pés Não há o que fazer Iremos pousar em frente Bane acima de 500 pés Tentaremos retornar com curva de no máximo 45 graus Se não for possível Iremos escolher o melhor local para pouso Correto? Bane real comandos com o instrutor Velocidade de altimetria e fonia comigo Vamos lá Porta fechada Potência 2000 Pressão temperatura Em perímetro normal Tiro pé em comum Pelo chão Normal Vídeo live Bom, o que é que é que é o de base Para o sinal Está precisando de entrar Cine da linha 57075 Pede apagar velocidade Filé de tal quilos fora do solo cruzando capuzera a passa Seu motero 200 pés pressão temperatura Dureira, o merimento normal Por... O... E se prevar a base 2,3, só muito Pé de linha proa 300 pés Recolhe o foco Ok, vamos lá em cima 500 pés, presença, 2400 Direita, frente, esquerda, livre Coordena em João Monteiro, o Gilete tranquilo, liberando o segmento, decolagem de capteira 23, concorra à esquerda Vai coordenar o controle, se prepara O de Machado e Romeu, da Morte 1 para Vitória, na Rádio 2 1 no 0, mantém-me, 531 antes de Vitória, estimando o ponto de conta, com 1 no 2, no seu amigo, 1 hora e 10 de outono E aí, me chama quando eu estiver na 15ª milha, o ajuste da terminal 1 no 023, tráfego à frente, somente o Tiago em novembro, que está agora indo em todo o 95º O paciente do tráfego, vou animar a sala e o momento Controle de Vitória, muito boa tarde, é o Papa Tango, Juliette, Tango Quilo Boa tarde, Tango Quilo, controle Juliette, Tango Quilo, decolado de João Monteiro, 5 horas e 30 de autonomia, 2 no POP Vai prosseguir conforme notificação para Vitória Informativo da Presidente Livra, o circuito de João Monteiro, Mil Pés, me reporta passando Itaparica, senhor Juliette, Tango Quilo Irá reportar passando Itaparica, Juliette, Tango Quilo Jalei, novembro, controle Jalei, novembro, controle Jalei, novembro, controle Jalei, novembro, controle Esteja atento a tráfico que me reportou agora, o Cesna 172, Juliette, Tango Quilo, está levando a tráfico de João Monteiro, Mil Pés, para pouso em Vitória, ok? Cente, novembro Fique esperto no Mil, para você não ficar passando dele toda hora Beleza E ART 113 de cerca E aí Engenhe um nível de atento a través prática R�도 de 2017 Com a basechair expert de R12 planos R you master Com aeronave, queria efetuar uma ponte para o Vitor Romeu Oscar com controle Vitória Controle, o Julián está com aquilo em ponte para o Vitor Romeu Oscar Prossiga Cliente, ele informou o controle Vitória, Vitor Romeu Oscar está ali para terminar o negativo, contato porque ele controle, paciente chamar Gente, o Vitor Romeu Oscar, ok, estou sentindo, está livrando a terminal, para informação com o Recife agora, senhor 1, 2, 4, 2, 5, a primeira, 2, 6, 5, a segunda, boa tarde, bom voo O Romeu Oscar, 1, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 5, 5, controle, viu que você chama Recife Sim, obrigado Bom voo, André, abraço Valeu Grato pela ponte Nada Controle, Julián de Tango Quilo agora em Itaparica, 1 no meu pé Então copiei, confine Julián de Tango Quilo agora em Itaparica, 1 no meu pé Informativo, senhor, mantendo a linha do litoral, do porto de Tubarão É, ainda na minha escuta, senhor É, está com o pró do porto e mantém o litoral, poderia confirmar o ajuste, por favor, controle, Julián de Tango Quilo 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, obrigado Leio Machado em novembro, é na oitava, 600 Tem visual com tráfico, sua posição de 11 horas, 3 milhas Negativo, indo visual, só no equipamento O Julián de Tango Quilo, tem visual com o helicóptero ingressando agora a Bahia de Vitória Direita e mais veloz, o senhor tem condições de fazer um 360 pela esquerda para ingressar como número 2? Afio, já está fazendo, já visual com o tráfico Gente, 360 pela sua esquerda para ingressar como número 2, seguindo o Cicórcio, que está ok? Pela esquerda, o senhor quer? Pela esquerda, pela direita, o senhor vai na direção do tráfico Ok, pela esquerda, aquilo O professor, novembro, visual, montado Isso, novembro, o tráfico está fazendo um 360 pela esquerda dele O senhor está bem mais rápido que o tráfico, prossegue com o número 1 Fala com ele, entendeu? Você viu ele lá? Não, não, não Procura sempre o cara, quando está... Vitoria, boa tarde, o AP-06 AP-06, boa tarde, mantém chuta Está fora, faz o carro para dentro Olha o Reni O Reni mesmo, o Reni junto com a Pro Olha o Reni junto com a Pro Reni no Reni na escuta O Reni no Reni no rota O Reni é reduzido já Tráfico só vai ser o número 3 no momento Tráfico número 1 da companhia Tráfico número 2, um SESLA 1, a 7, 2 Está fazendo um 360 Ali depois de Itaparica um pouquinho Justamente para facilitar a ultrapassagem do sincronico da companhia Então prossegue reduzido, o senhor vai encaixar atrás do César na sequência de pulso, tá ok? Tá ok, prossegue reduzido, o companheiro do César para o pulso, ouve matação, meu Fala, Lidão É, Fim, tá, o que ele evitar é sinistro Tá, tá tranquilo hoje Então sempre quando ele falar, procura o cara, o cara foi que tava 11 horas, então a gente tá aqui dele, ó De passo, ele deve tá aqui com sua frente agora Informar que acabou o 360? Isso Tá Controle Controle, Juliás, tranquilo, terminou o 360, tá agora através do Moreno, senhor Afirmativo, senhor, tá observando o Sikorski já aqui no bairro de Cambori, pra ingressar a base? Agora o pneu de vista, agora tá com proa do Tubarão pra manter a distância aqui Você tá passando o Moreno agora, né? Afirmo Pode prosseguir pra perna do vento? Então tem, o tráfico já tá bem aqui na perna base, não é mais tráfico pros senhores, não Agradeço pela colaboração, proa da perna do vento e torre 118.1, bom pulso Vai pegar proa da perna do vento, torre 118.1, Juliás, tranquilo, obrigado Tá lá, Lidão, sai Torre Vitória, muito boa tarde, é o Papadango, Juliás, tranquilo, tá com proa da perna do vento Copiado, Juliás, tranquilo, repórter ingressando a perna do vento, número 2 para pouso evitado Número 1, 5476, já ingressando o bares da pista 23 Paciente do tráfico, tá prosseguindo como o número 2, Juliás, tanco, quilo Então sempre que ele te pede, faz, não tem condição de fazer, faz Não tem problema, 3, 2, vai matar a gente, entendeu? Um dia é ele, outro dia é a gente É, pode colar com a pista Veto frio Aí, checklist normal, padrão Beleza, cheque de perna do vento Já, como é controlado, ele já apagou a 23 e ozo, beleza? Mais aqui Mais pra cá? É, oi Ele falou pra você reportar a perna do vento, falou? Tá, tá, vamos lá Torre, o Juliette, tanco, tá agora na perna do vento, cabeceira 23 Seguinte, Juliette, tanco, autorizados, base da pista 23, reportar de base pra final Reportar de base pra final, Juliette, tanco É, mas, é, apertar ou misturar aí, tem autonomia suficiente Através, meu pai, flop 10 Oxi Tá no través, hein? Não, tô falando que tá no través, tô falando só, oi Tá vendo ele lá, roveirando lá? Tô Agora, através da capiceira Potência 1500 Compensa, ok Meio um, meio dois, meio três, ok Isso Mandeira ainda que você ainda tem aí, mantém 80 do lado de fora Mantém É, mantém o oitentinho, tá bom? 75, 80 O direct tá um quilo já girando base? Afirmo Afirmativo, tá agora, girando base Ciente Landline zone Sabe o que que ele fala isso, né? O que? Traz o nariz então Climantial november, pousou quatro oito, bravo, solo dois um nove cinco Tá Bravo dois um nove cinco november, boa Boa tarde O que que você falou? Sabe o que que ele faz isso? Pra se agilizar Tá É uma forma dele mandar se agilizar o circuito, entendeu? Ok Base Meio um Meio dois Meio três Ok Ok Isso aí 200 Pro Arquim de base final livre, pista livre, ar quente fechado, farol ligado, flaps conforme o necessário Isso Oitentinho do lado de fora, tá agora a 700 peste Guilherme tranquilo, pouso autorizado, vento dois zero zero, uma dois nós É, autorizado pouso, guilherme tranquilo Dois zero zero, torre Dois zero zero, torre Vitória, papai romeu, limaçale romeu Limaçale romeu, torre, reporta, posto o barão para ingresso na perna do vento Ah, reportarei, ou posto o barão, limaçale romeu Eu posso seguir o VASE? Pode Posso Não deixa o alucinário aumentar não, mil e dois, mil e três Torre, limaçale romeu Não deixa o alucinário aumentar não, traz o nariz Traz o nariz Poderia aguardar na... Ó, já estou alto já Atiro, autorizado, perna do vento, aguardando o uso do Boeing da Gol Tá Tem o papel do vento, tem o barão para ingresso Cuidado Motorzinho, 500 Motor, pede o nariz Estou dando Ae, mantendo essa rampa aqui, está no ideal, beleza, estou vendo É que as vezes a gente deixa muito baixo Visual approach and gauge system 100 pés, 150 pés Torre, boa tarde, Gol 6855 Notem, matei botou Ok Boa tarde, Gol 6855, reporta VT 2 linha Contará 2 pés Ok, cruzou a capiceira, air off Opa, não arredonda alto Não deixa vir não, arredonda um pouquinho mais Sentirinho, matei, Romeu Mantém, espera visual na perna do vento Arredonda um pouco mais, tá? Beleza E, reporta Rindissel na perna do vento Aqui, o motor 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 Vai, aqui, o motor 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 O Jurex tem um quilo pousou, 50 Vai livrar na Taxway Charlie A primeira Taxway, chama Sol 2 1 5 Vai, livrar na Charlie Chama Sol 1 2 1 9 5 Ele está um quilo Você tem que voltar a mil quando o avião está parado Estão com mania agora de querer Pousar e dar volta a mil E o avião continua andando aí Tá, beleza Flaps em cima A Charlie é essa daqui Este é o último Ou é a primeira aqui, daqui daqui lá Vai ser recolhido Mais o que? Agora, transfere Mais o que? Espera aí, farol desligado Mais o que? Vai, espera aí Tem alguma coisa que está esquecendo aí Desse Você vira, lembra? Vou chamar o solo Chama? Tem mais alguma coisa para você desligar É a nave Não, que nave? Já sei Espera aí, deixa eu chamar o solo Vai, chama Salve Vitória Juliet, Tango Kilo Livrou na Charlie Liga para 1 3 Após o total Verá o sinalizador Próximo terminal de carga Ok Qual? Poderia confirmar o spot? 1 ou 3 1 ou 3 1 ou 3 Ciente, o Juliet está 1 kg Total Mais o que? Tem que desligar Estou esperando O que é que após a recolagem? Após o pause flaps Compensador Ar quente fechado Transponder Aham Atou Não Standby Atou É só lembrar É só lembrar Aí o pessoal Faz o flarezinho melhor Ah moleque, hoje eu estou de comandante na bagagem Você remonta aí no total? Eu acho nele A gente vai esperar dentro do avião? É, vamos ver que horas que é o horário do ponto sol né? Tem que ir lá Tem que ir lá Você vai dar agora o ponto sol? Avar o balizador Permiso Eu vou ter que ir sozinho para estacionar? Lógico Eu entro aonde? Aqui? Não né? Seu parecido está lá quando eu entrar aqui É um absurdo Me ajuda pô, eu nunca fiz isso não É só você olhar no chão ó Da 1 no 3 É Então Você vai entrar no 1 no 3 1 no 2 1 no 2 aqui? É Então Cadê 1 no 3? Eu não estou vendo Calma 1 no 2A 1 no 3 É só você olhar no chão Depois tem as marcas Ok Só que se você for assim você vai atropelar ele, correto? Você tem que abrir mais E depois corra direita Abre mais? Assim? Isso Só não ir na bequilha na grama Nem bater no balizador Tá beleza Tem que botar exatamente onde ele está Na frente dele Pode devagar Isso ajuda Eu não, vai você sozinho Não é o comandante Da bagaça Então? Então se vira Vai ter que botar aqui ó Nesse T aqui ó Tá vendo? Um pouco mais pra esquerda Um pouco mais pra esquerda? Vai Tá bom Tá bom Pra direita agora Pra direita Aí Pronto Ó Vamos lá É... Check de corte Para desligar Ok Ok Não, vai cortar tudo né? Vai desligar o navigation Navigation Vai desligar os aviônicos Tá Para os podes Tá Para os podes Beleza Vou tirar os aviônicos Vai desligar o алâboa